No nosso vídeo anterior nós construímos uma farm de cana e de bambuza automática E nós escondemos ela na casa de bambuzal aqui do pântano de manguezal Inclusive nós desmatamos todo o nosso bioma de mangue pra poder começar a construção do vilarejo do pântano Será que isso tudo vai ficar legal? Acompanha a série até o final e bora ver o que o Wilson tem pra hoje A gente fez a nossa farm de bambuza e de cana de açúcar e rendeu muita coisa, cara Eu tô literalmente o rei do bambu e da cana de açúcar nesse vídeo Se você não viu o episódio passado, vai lá acompanhar, carinho meu pântano Tá aqui todo desmatado, cheio de raízes, mas enfim Pelo menos a casa de bambu e de cana tá são e salvo e gerando muita cana e bambu pra gente Eu só preciso coletar o gelo ainda pra poder mandar os itens aqui pra cima Mas fora isso, galera, bora continuar o nosso projeto E bom, após todas as novas aquisições, nós precisamos de mais uma coisa Trigo, galera Nós precisamos de trigo pra conseguir fazer tudo o que a gente precisa fazer agora na nossa série Eu preciso de trigo pra conseguir reproduzir vaca e fazer comida Eu preciso de trigo pra conseguir fazer estante de encantamento Eu preciso de trigo pra tudo, galera Então, vamos ter que bolar hoje uma farm automática de trigo Mas não só de trigo, também de cenoura, batata, beterraba De todos os tipos de leguminosas e raízes que temos como fazer aqui no jogo E o esquema é o seguinte, meus coleguinhas Eu queria decorar essa minha farm de trigo com uma mega plantação gigante Não tem como fazer isso aqui no mapa de manguezal Até porque nem espaço a gente tem Então imagina que o melhor local pra gente conseguir fazer isso é essa área de planície aqui atrás Então nosso foco é basicamente fazer a maior plantação de todas Cobrindo todo esse bioma que tá aqui atrás Rapaziada, eu vou literalmente fazer a maior plantação do Minecraft Survival Cobrindo tudo isso que vocês estão vendo aqui com plantação gigante Mas isso aí vai ser apenas uma decoração estética Porque, na verdade, hoje nós vamos fazer a nossa farm automática de tudo Tá, pega, olha tudo que aquele sapo pulou ali atrás, véi Só que a parada, galera, é a seguinte, tá Vamos definir aqui mais ou menos um centro pra gente fazer essa farm E uma coisa interessante que eu vou fazer aqui, que eu acho que vocês não sabem É que normalmente eu pego as minhas farms e eu escondo Deixa eu definir o centro aqui primeiro Tá, pode ser aqui Não, aqui ficou muito próximo dali Vou pegar mais ou menos aqui Uma coisa que eu faço muito aqui nas minhas farms é esconder elas E depois fazer alguma decoraçãozinha pra deixar ela bonitinha em volta, né E eu vou fazer algo mais ou menos assim Porém, com três farms Uma eu vou deixar exposta Na verdade, eu vou esconder a farm de batata, cenoura e beterraba E eu vou deixar só a de trigo exposta Pra gente conseguir ver o villager trabalhando bonitinho Bom, sei que deve estar meio confuso pra vocês agora Mas eu acho que vocês vão entender, galera Mas ó, como que vai funcionar aqui então o nosso sisteminha Eu vou afastar aqui desse bloco central Um total de nove blocos pra cada lado Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Vou botar a cerca aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Bota a cerca aqui Nove, bota a cerca aqui E bota a cerca aqui Certo, distanciando nove blocos daquele bloco principal Eu vou tá ligando, cara Olha só que bacana Uma cerca na outra Na diagonal Até elas se toparem E por que que eu tô fazendo isso? Pra gente delimitar o espaço que o aldeão vai trabalhar Do espaço que ele não pode chegar Que no caso é esse daqui Então a gente vai fazer algo basicamente assim, galera Bom, fazendo ali nosso cercado Eu preciso coletar um pouco de água aqui do pântano Então já vou pegar um pouquinho de água aqui pra gente E como que vai funcionar aqui a nossa farmzinha, galera? Olha, eu vou começar então colocando água aqui no meio E uma composteira em cima dessa água No caso aqui Só de eu fazer isso aqui Essa água ela consegue arar ou regar uma área de quatro por quatro Então, teoricamente falando Essa água ela potencialmente consegue regar toda essa região que eu tô arando aqui, pessoal Tá, Yuse? Mas a área é bem maior Olha o pedaço que tá faltando Eu acho que vocês já sabem, né, galera? Quando faltar um pedaço, o que é que você faz? Você vem aqui no cantinho e coloca mais água E aí, basicamente, todo esse outro pedaço, pessoal Vai também continuar sendo molhado Aí você pode vir aqui com a reguinha Olha só E arar E na prática, toda a sua área vai ser molhada Fazendo isso que eu tô fazendo aqui, galera Acabei de fazer aqui então a nossa mega plantação Tá, e essa aqui é só a primeira de três Só que a primeira Eu quero que o villager fique andando e trabalhando aqui Mesmo estando exposta Eu quero que você veja o villager trabalhando Eu quero ver o villagerzinho andando aqui Coletando tudo bonitinho Já as outras duas eu vou fazer escondida Aqui debaixo da terra Então eu vou cavar aqui, pessoal Três blocos pra baixo A partir desse canto, ó Um, dois, três Pra ficar fácil subir por ela Eu vou colocar uma escadinha aqui Depois eu vou ter que tirar ela E eu vou cavar agora Dois bloquinhos pra frente E eu vou ter que fazer a mesma coisa Que eu fiz aqui em cima, galera Só que eu vou ter que fazer aqui embaixo, tá? Inclusive, eu acho que eu vou encontrar Aquela água que eu coloquei E pra ela não cair aqui E acabar trabalhando na gente Eu vou colocar um alçapãozinho aqui, ó Aí a água não escorre E não fica fazendo lambança Bora então cavar agora nove blocos pra cá A partir dessa água, né? Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito, nove Vamos ter que fazer a mesma coisa agora, pessoal Nesse andar Cavar depois mais três blocos pra baixo De novo E abrir mais uma sala E a gente vai ter três salas Só que no caso a gente veio de quatro Eu vou ter que quebrar mais dois blocos pra baixo De novo E abrir mais outra sala E por fim Essa aqui vai ser a nossa última sala Cara, são quatro salas Pra conseguir fazer essa farm, né? Uma, duas, três E a quarta que tá aqui em cima Vai dar um trabalhinho Mas bora que a gente vai conseguir Pessoal, terminei então já de fazer aqui O cavamento das regiões aqui das nossas farms E o engraçado, cara, é que a grama tá conseguindo chegar aqui embaixo Vocês acreditam? Tipo assim, a grama por algum motivo Ela tá conseguindo descer E chegar aqui nessas partes de baixo aqui da farm Do nada Só de ter tocha, tá ligado? Tá meio estranho Mas enfim, ó Terminando de fechar aqui essa região Como vocês podem ver aqui Eu já abri aqui Todas as partes aqui da nossa farm Ó Vou só fechar esse aqui que eu usei Pra poder ter uma base Fecha aqui Fecha aqui Pessoal, beleza Eu tô aqui com um pouco de água já E eu vou começar a fazer a mesma coisa Que eu fiz aqui em cima Que é o quê? Coloco um sapãozinho Coloco uma água aqui dentro E uma composteira em cima Agora a gente vai começar, pessoal A arar toda essa terra aqui E transformar tudo isso que vocês estão vendo aqui, pessoal Em uma área plantável Pessoal, o esquema é o seguinte Pra essa brincadeira Vamos precisar coletar muito ferro Mas pra isso Vamos precisar fazer muitos funis e baús E vamos ver como é que tá aqui Nossa farmzinha de ferro Galera do céu Olha isso O nosso primeiro No prazo de o quê? Dois episódios Ou um episódio, cara O baú duplo tá lotado de ferro Galera do céu Essa farm, ela é muito roubada, velho Olha isso, pessoal Nossa, mano É muita coisa, galera Tá Com os ferros aqui na mão Eu vou pegar agora E eu vou fazer aqui muito funil E também alguns minecarts Se eu gastei meu ferro todinho, né Funil Não precisava disso tudo Não precisava de muito minecarts também Então tá, galera Detalhes de extrema importância Pra nossa farm funcionar perfeitamente Pro nosso aldeão trabalhar Ele precisa de duas coisas Precisa de mesa de trabalho E no caso dele Como ele vai ser um fazendeiro A composteira já tá aqui E também precisa de uma cama Então bora botar uma cama Em um lugar aleatório Pode ser aqui E a fim de evitar De ele subir na cama E quebrar os blocos Eu coloquei esse ator Da hora aqui em cima Só pra ele não conseguir Ficar pulando E acabar quebrando tudo E eu vou ter que colocar a cama Em todas as farms Seja de trigo De batata De cenoura Beterraba Não importa Tá, o nosso próximo passo aqui Então é fazer a cabine Onde ele vai realizar a troca Com outro aldeão Nesse caso Ele não vai trocar coisa nenhuma Porque nós vai enganar ele E fazer aqui A estação de coleta dos itens Pra conseguir fazer isso Pessoal O que que eu vou fazer Eu vou envolver aqui em volta Com um pouco de madeira bruta Pode ser pedra Não tem problema Vou usar madeira Porque eu acho mais bonitinho E eu vou ter que tirar Essa escada daqui E vou ter que montar ela Em outro local Pra eu conseguir acessar Essas fazendas Acho que eu vou montar Uma sala secreta Pra ter acesso Com essas escadas Aqui nesse campo E eu vou trancar aqui Com uma porta Pra os villagers Não conseguirem fugir daqui Galera Então tá Essa aqui é a nossa Passagem secreta Para as fazendas automáticas Eu vou fazer agora O seguinte esquema Eu vou juntar aqui Pessoal Alguns manicards Com funil Porque eu vou precisar Fazer muito funil No carrinho E qual que é o segredo Pra essa farm funcionar? Eu vou colocar depois Um aldeão aqui dentro Parado aqui nesse bloco E vai ter um villager Farmando itens Aqui nesse lugar O aldeão Que vai tá farmando E plantando muitas coisas Que vai pegar o item E vai tentar dar Pra aquele villager Ele vai vir aqui E vai jogar o item Naquele aldeão E eu não posso Deixar esse trigo Ou essa cenoura Batata Chegar nesse aldeão Porque se chegar A farm não funciona Eu vou ter que aproveitar Esse momento exato E sequestrar o item Daquele villager E a melhor forma Que nós temos de fazer isso Pessoal É colocar um carrinho Com funil Então na prática O que eu vou fazer Galera Eu vou literalmente Colocar um funil Apontado pra baixo Aqui dessa forma Em todos os tetos Aqui das plantações Então eu vou colocar Um funil aqui Um funil aqui E um funil aqui no chão Só que só um funil Ainda não é o suficiente Eu preciso colocar Eu preciso colocar o carrinho Com um minecart E um funil também Então o que eu vou ter que fazer Vou ter que colocar Por exemplo Uma terra Trilho Minecart E derrubar esse minecart Aqui no chão Vou colocar outra terra Outro trilho Mais um minecart E derrubar um minecart No chão Em cima dele na verdade E pro aldeão Não conseguir andar E empurrar esses minecartes Também pra impedir De ele sair daquele lugar Que eu vou montar pra ele Eu vou colocar um alçapão Aqui Então como o alçapão Tá mais baixo Que o aldeão Ele não vai conseguir Fugir daquela região Porém A questão é que Eu vou ter que ligar E colocar vários carrinhos Com funis Por toda aquela parte De baixo ali galera E o motivo é muito simples Pra esse bloco de madeira Que caiu aqui em cima Que no caso vai ser o item Descer até o último funil Então eu vou ter que fazer Uma mega ligação De diversos carrinhos Com funis Até chegar lá embaixo Tá Eu acho melhor A gente fazer isso aqui Pessoal Subindo de baixo Pra cima Vou colocar um trilho Coloco um carrinho Quebro o trilho Aí eu pego o trilho De volta Aí eu vou subindo aqui Vou ter que infelizmente Remover esse funil Por hora Vou colocar um bloco Um trilho Um carrinho com funil Vou ter que quebrar o bloco Colocar o alçapão Pro villager não fugir E colocar o funil Então eu vou ter que fazer Esses elevadorzinhos De blocos aqui Pra só até chegar lá em cima Aí galerinha Acabei de fazer aqui então Já a última camada Aqui dos carrinhos E pra vocês verem O tanto que esse sistema É interessante Eu vou jogar Três cenouras Ó Uma Duas Três Quatro Cinco Vou fingir que eu vou Deu jogando Uma cenoura pro outro Agora eu vou descer Aqui até a última camada Pessoal E como vocês conseguem ver Temos aqui os dois carrinhos Que eu coloquei também Na última camada Os itens Vem parar Olha só Do funil Desce nesse funil Aqui e vem parar No baú As cinco cenouras Que eu joguei Tá aqui nesse baú Então não importa Se o Deu vier aqui Jogar um milhão De cenouras Todas elas Vão entrar nesse funil E vai descer De funil em funil Aqui ó Tem um funil Dois carrinhos Um funil Dois carrinhos Dois funil Enfim Tudo vem parar Nesse baú Agora chegou a parte Mais enjoadinha De todas Que é colocar Todos os aldeões Aqui dentro Então pra gente conseguir Realizar essa façanha Pessoal Com perfeição O que é que eu vou fazer Eu vou quebrar Essa bancada aqui ó Esse barril Que eu tenho aqui Porque senão algum grande Vai pegar essa profissão Aliás Se eu posso deixar ele Pegar essa profissão Contanto que outro Não pega e tá bom Tá aqui ó Vou colocar um barquinho Aqui do lado Vou liberar Os aldeões Vem pra cá E agora o meu objetivo Pessoal É pegar e levar Esses aldeões Através de uma enganação Eu vou botar uma composteira Aqui no chão Se bem que aqui lá Vai pegar aquela profissão Tá pega Quebra aqui Coloca aqui de novo A composteira Ó eu vou tá atraindo Os aldeões Pessoal E levar eles lá Pra nossa farm Então eu coloco a composteira Ele vai seguindo Aí na hora que ele chegar perto Eu quebro E eu vou levando ele Até chegar lá Demora um pouquinho Rapaziada Mas uma hora ele chega Tá É a mesma coisa que eu fiz Na farm de ferro Você vai atraindo ele Até chegar lá No ponto de armadilha Rapaz Tu vai ser usado Como escravo Tu tem certeza Que tu quer vir pra cá Se eu fosse Eu não vinha não Eu já ficava logo por aí Memo Mas enfim Se você quer vir Pode vir rapaz Pode vir que tem emprego Pra você viu Aqui galera Já trouxe o aldeão Pra cá Vou liberar aqui então Uma entradinha Pra ele conseguir entrar E trabalhar Meu querido Pode vir Pega lá uma bancada De trabalho pra você E vai trabalhar Colega Aí ó galera Pronto Ele pegou já A bancada de trabalho dele E ele vai começar agora A trabalhar Porém ele não tem nada Pra trabalhar Deixa eu pegar uma sementinha Pra ele e um trigo Pra dar pra ele galera Tá eu tenho aqui um pouco De semente de trigo Que eu peguei E nesse momento Eu vou ter que fazer A seguinte coisa Pessoal Vou ter que plantar Aqui esse trigo Tá e depois que o trigo Crescer ele vai coletar E vai continuar replantando Aqui no sistema Agora um problema Que eu tô vendo aqui É que o bichinho Tá tentando pular na cama E tá quebrando a plantação Rapaz Não faça isso Tu tá destruindo Aqui a plantação Com você Não faça isso Cara Tu tá destruindo Aí você não tá Vé não Você é complicado Hein véi Vou dar um jeito Não sei Pessoal Tô trazendo agora Mais um village Pra poder complementar A nossa farm aqui ó Eu vou jogar ele agora Dentro daquele casulo Que vocês viram né Só que pra isso Eu vou ter que atrair ele Aqui pra cima Vem 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 Sobe aí Agora eu vou ter que Empurrar ele aqui dentro Galera vai 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 cair no buraquinho Não vai Por aqui ó Por aqui Isso meu garoto Vem 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 Isso aí Sobe ali por cima Vai Foi Não é que ele pega o emprego Eu jogo ele no buraco aqui Galera Joguei Nossa ele caiu Foi ali embaixo Credo Mas tem nada não Pode ficar por lá mesmo Tá eu vou descer aqui agora Pessoal eu vou fechar um piso lá Pra gente continuar colocando Os próximos aldeões Então agora é o seguinte ó Onde tá a cabeça do aldeão aqui Eu vou pegar E eu vou colocar um bloco Pra tampar E agora eu posso pegar E jogar outros aldeões aqui dentro Pronto pessoal Terminei então E já te montar Nossa farma de trigo E como vocês conseguem ver O nosso aldeão Josivaldo Tá trabalhando Galera Josivaldo tá lá Andando de um lado pro outro Coletando e replantando trigo Enquanto o jovem esclave Tá aqui Esperando pra receber o trigo na boca Só que o funil Vai roubar ele Então tá galera Olha só como é que ficou Aqui então Nossa farma de trigo O vilão já tá andando E entregando aqui A comidinha pro seu coleguinha Que tá preso ali na jaula E como vocês viram A farma tá funcionando Perfeitamente Não só essa farma também Mas a farma de cenoura também Galera Que tá aqui embaixo Aí ó Temos aqui um aldeão Que é o Josivaldo Responsável por plantar E coletar toda a cenoura Galera Então ele coleta a cenoura Ele vem entregar aqui Pro Birimbau E aí ele joga os itens Só que o funil Acaba catando E roubando os itens Do Birimbau Esse lascou Trouxão No momento pessoal Essas aqui são as nossas farms Que estão funcionando Tá? De cenoura E aí de trigo Porque é de batata E de beterraba Eu não tenho ainda Então ó Eu vou descer aqui embaixo No segundo andar Eu já até coloquei os aldeões Pra deixar eles aqui de reserva Por enquanto eles estão andando aqui Enquanto a gente não arruma Batata e beterraba Mas olha que bacana Se eu vier aqui no baú Pimba Tem um monte já De trigo Cenoura E sendo produzido Aqui na nossa farm Galera Agora eu posso literalmente Pegar todo esse trigo Agora que eu tenho muito trigo Eu vou galera Literalmente Realizar o meu sonho De fazer a mega plantação De vaca gigante Porque plantação de vaca não Porque você não planta vaca Eu vou fazer a minha mega fazenda De reprodução de vaca Que eu tô precisando de muita cor E muita carne galera Mas eu quero saber de vocês Uma coisa Vocês querem que eu faça A farm de vaca Logo no próximo episódio Ou que eu faça A construção Da nossa mega fazenda gigante Que vai decorar Essa farmzinha aqui Tá com vocês E galera Deixa o like Seja no canal Beijo de coração E tchau E tchau